Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada O mês de maio é importante para o cristão católico uma oportunidade de propagar mais a devoção e pedidos da Virgem Maria. Na quarta aparição em Fátima, no ano de 1917, ela voltou a pedir oração e sacrifício. A irmã Lúcia escreve no livro Memórias, tomando um aspecto mais triste, disse Rezai muito e fazer sacrifícios pelos pecadores, porque vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Nossa Mãe mostra-nos como a oração e os sacrifícios alcançam para nós e o próximo a salvação. Ela se preocupa em salvar a todos e trabalha sem cessar por essa causa. Convida-nos a praticar o que Jesus já havia nos pedido em Mateus capítulo 4, fazer penitência, pois o reino do céu está próximo. Também em Ezequiel capítulo 18, Deus nos diz Fátima é um convite, a centralidade no essencial que é o Altíssimo, nosso Senhor Jesus Cristo. Unidos a Ele, não nos perderemos em meio a distrações no nosso dia a dia, Empregando bem o trabalho, trabalhando pelo reino dos céus, Entreguemos-nos a Maria, que nos ajuda a romper com o pecado e a voltar ao amor de Deus, Através da conversão, da penitência e oração. Amém. Unidos pela fé, juntos com Frei Sebastião Benito Coalho, Renovemos a consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, Eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, Para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, Cooperar fielmente com a vossa missão De construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, Arrogai por nós que recorremos a vós, E por todos quantos não recorrem a vós, Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, E por todos quantos são a vós recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, nossa Mãe, Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso,